Eu sou nesta profissão O que devora o gás, faz o que guarda veneno Sopra cantador pequeno, tudo isso e muito mais Eu sou na hora que canto, repentista campeão Em qualquer competição, o Deus querendo eu me encaranto Na cidade de encanto, sei que tem muitos casais Mas ninguém fez e nem faz e outro comina patente Eu sou cantando, repito e tudo isso e muito mais Sou veneno de serpente, sou bote de jararaca Sou murro e ponta de faca e inchação no pé do dente Sou brasa de ferro quente, queimando adiante e atrás Sou crido de capataz, cobra que sai do buraco Sou pra repente, está fraco, tudo isso e muito mais Pra quem não toca e nem canta, eu sou sem fazer segredo O cãibra na junta do dedo e espinho em sua garganta Fantasma que lhe espanta, queda que bota pra trás Tentação de satanás e malvadeza de caim Eu sou pra cantador ruim, tudo isso e muito mais Sou pintura do verão, sou fogo em sua palhoça Lagarta na sua roça, orgulho no seu feijão Pico de seu algodão, mofo nos seus cereais Peste nos seus animais, afetosa no seu gado Sou pra poeta atrasado, tudo isso e muito mais Você diz aonde passa que bateu em todo mundo É primeiro, sem segundo e fica fazendo ameaça Eu também sou papataça nos maiores festivais Congressos regionais e cansei de ganar sozinho Sou pedreira em seu caminho, tudo isso e muito mais Sou espinha em sua vela, sou canga no seu pescoço Bancada que quebra osso, sou cumpusal na costela Campão na sua canela, dor nos seus cabos renais Sou distúrbios cerebrais e frieira que encha o pé Sou pra cantar do ralé, tudo isso e muito mais Fui preparado pra ser vencedor sem ser vencido Com repentista devido nunca lutei pra perder Quem duvida pode ter decepções anormais Tenho sido um dos mortais e que nunca perdi duelo Eu sou pra pé de chinelo, tudo isso e muito mais Sou o corte da espada, sou destruição da guerra Vulcão que incidei a serra, golpe de faca amolada Sou assalto a mão armada na fúria dos maginais Sou fome dos canipais, sou lamento da derrota Sou pra poeta idiota, tudo isso e muito mais Todo repentista chato comigo leva a chibata Eu não dou sangue a barata, não boto carne pra gato Não compro queijo pra rato, não dou chance aos meus rivais Repentista leva e traz e é cão que merece bola Eu sou pra cospe, viola, tudo isso e muito mais